E aí, Maldemir? Tudo bem, querido? E aí? Maldemir, e aí? Como é que você tá? Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem? Nós dois, bora lá. Vamos lá. É, vai lá, vai lá. Vamos lá junto. Eu imagino que tu tá sem tempo de fazer. Vai que está sem tempo de fazer. Domingo eu tenho que ganhar uma eleição. Segura pra mim, segura pra mim.